Estamos passando por um processo de reciclagem de nossos hábitos, estilo de vida, individual e coletivamente. E o que vivemos hoje com certeza ficará marcado em nossas memórias, nas memórias de nossos filhos, que transmitirão para os nossos netos e futuras gerações, que vão carregar na bagagem os nossos sentimentos que vivemos hoje. E assim aconteceu com os nossos ancestrais. E talvez por isso cada um lida com as situações da vida da forma que sente. E queridos, com certeza não foi por acaso que reencarnamos nesses tempos e nós já vivemos algo semelhante no passado. E hoje nós temos a oportunidade de estar no ponto zero. E também nós temos a oportunidade de fazer diferente dessa vez. E a estrela da luz divina diz que você recebe uma resposta, um sinal, uma mensagem, boas notícias ou algum tipo de bênção. Você não precisa mais pensar demais sobre isso, então deixe ir. Você fez a sua parte. Você orou sobre isso, você visualizou, você tomou uma atitude, você fez tudo do seu lado. Então, agora relaxe e respire. As coisas estão se movendo em sua direção. Já aconteceu para você. No minuto em que você pensou, ele já foi alinhado para se manifestar em sua realidade. E agora é a melhor hora para ter paciência e celebração. E veja isso como uma visão completa. Como você se sentirá se recebesse essas boas notícias. Coloque-se nesse estado de expectativa. Não há separação entre suas intenções e as suas manifestações. No momento, isto já está feito. Está acontecendo. Esta é a mensagem para lhe proporcionar facilidade e conforto, para que você possa ter a certeza de que conseguiu isso. Em um nível espiritual, sua criação está completa. O domínio do pensamento é o nosso espaço para a criação. O que nós pensamos, vemos, ouvimos e experimentamos do lado de fora. Você já criou o que está prestes a receber. Agora, divirta-se. Divirta-se com você e seus entes queridos e amigos. Faça o que te faz feliz, em vez de ficar pensando demais ou se preocupar com e como e quando. Milagres acontecem quando estamos apenas vivendo. E as bênçãos esperadas surgem repentinamente quando estamos comemorando. Então, levante seu amor e acredite que você está vivendo e experimentando o melhor do que deseja. Respire por um momento e levante sua mente mais alto. Boas notícias e avanços repentinos estão acontecendo para você antes que esta semana termine. Esteja pronto para isso. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal. Eu quero dar as boas-vindas para o seu coração. E para quem não me conhece, eu me chamo Michele Vernier. E para quem já acompanha o canal, sabe que este canal é completamente diferente dos outros. E por quê? Nós estamos realmente focados em deixar a ociosidade da mente de lado e damos foco para o que realmente vai fazer a diferença nas nossas vidas. E agora eu vou te contar um pouquinho sobre por que isso acontece por aqui. E bem, queridos, eu aprendi através da ressonância quântica explicada pela física quântica que um corpo de energia transmite energia para um outro corpo que transmite para um grupo. Então, se isso acontece, imagine você agora, vários integrantes passando essa energia para um grupo, criando uma rede energética que impulsiona você a avançar cada vez mais e mais. Então, eu comecei a pensar muito, muito nisso. E muito mesmo. E por isso eu gostaria que você refletisse agora um pouquinho também nessa afirmação sobre a ressonância quântica. E o que está acontecendo na sua vida individual e o que você está passando e o que todos estão passando coletivamente. E pergunte para você mesmo como é que você está focando a sua vida. E para a gente evitar de estender muito isso, porque eu sei que essa é uma pergunta muito pessoal e particular, eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou falar agora, ok? Todo o poder de um grupo, ele vem de uma egrégora que se forma. E essa egrégora coloca você em um fluxo, ajudando você a entrar em um fluxo universal, que abre os seus caminhos de uma forma incrível. E pensando nisso, nós tivemos a experiência e nós continuamos ter essa experiência através do Criadores de Mudanças. Porque gente, hoje nós somos uma egrégora, que nos ajuda a entrar no fluxo, nos fortalecer e avançar. Essa experiência nós queremos compartilhar com você. E se você quiser focar no autoconhecimento e na expansão da consciência, é o momento único que vai levar você a conexão mais profunda de contato de você com você mesmo. E nesse momento nós temos a oportunidade de fazermos juntos a segunda vivência através de 21 dias para compartilhar com vocês todos os segredos de como ouvir o seu subconsciente fazer e trabalhar para você. Ajudando você a encontrar as suas respostas que tanto você procura e também na solução dos seus problemas. E você vai entender melhor quando eu digo que nós temos aqui uma nave espacial e que nos deram uma habilitação de carroça. E tudo isso, gente, ajuda a nós desenvolver e aprender uma parte desse funcionamento para conseguirmos direcionar e administrar as adversidades da nossa vida de uma forma diferente. Além de nós aprendermos juntos o funcionamento da ligação do corpo físico com o espiritual. Nós sorrimos, nós nos emocionamos juntos e é realmente um mergulho muito, muito profundo para dentro de si mesmo. E se você quiser estar conosco na nossa família de criadores de mudanças, no dia 9 de julho nós estaremos juntos em uma sala online interativa através de um grupo fechado para iniciarmos essa nova jornada de 21 dias juntos. E se você quiser estar lá conosco é só preencher o formulário que você vai encontrar no link na descrição desse vídeo ou se você preferir você também pode entrar em contato diretamente comigo através do WhatsApp que está aparecendo agora. E ele também vai estar junto na descrição desse vídeo. Queridos, será uma honra recebê-los no nosso grupo e eu ficarei muito, muito feliz em compartilhar essa jornada de 21 dias com vocês. Gratidão, gratidão, gratidão do fundo do meu coração pela sua confiança, pelo seu carinho e por estarmos juntos. Ah, e antes de nos despedirmos eu quero convidar você para você assistir os depoimentos de alguns dos criadores de mudanças que eu postei no sábado passado. E eu também vou deixar no link da descrição desse vídeo, nos cards e nas telas finais para você sentir um pouquinho do que foi essa vivência dos 21 dias. E no dia 9 de julho nós também estaremos esperando vocês com surpresas. E eu indico você assistir o filme Joia Azul, que você também vai encontrar aqui no YouTube. Então, um beijo no seu coração, nos vemos em breve. Gratidão, gratidão, gratidão por estar juntos com você. Namastê. Boa noite. Boa noite. Boa noite.